A surdez no Brasil ainda é um grande desafio. Embora a comunidade surda seja grande, eles ainda têm muita dificuldade em se comunicar. Desenvolver atividades do dia a dia se tornam difíceis porque a maioria da população não conhece a linguagem utilizada por eles. Pensando nisso, uma escola municipal aqui de São José resolveu adicionar a matéria de Libras na grade curricular. O curso já era oferecido de forma extra na instituição, mas acabou incorporado como base para os pequenos alunos do segundo ao quinto ano. É uma iniciativa inédita no município que gera a inclusão de verdade com os alunos surdos que também participam das aulas. A Thais Santana, ela foi conferir como as aulas inclusivas acontecem e mostra agora pra gente aqui no Balanço Geral. Na sala de aula, o silêncio que traduz palavras. Os gestos falam, ensinam, aprendem. Na escola municipal, padre Pedro Fus, a aula de Libras virou disciplina, entrou para o currículo escolar e se transformou em interação e amizade entre os alunos. As crianças têm conseguido uma comunicação de mais acesso com os surdos que nós temos presente na escola já há quatro anos. Quando nós trouxemos a escola de surdos, veio pra junto conosco aqui na escola pra esse processo de inclusão, o que pra nós é satisfatório, porque temos realmente a inclusão dentro da escola, né? Então, assim, os pais também já estão gostando, os pais vêm falar pra gente, ah, eles querem falar com a gente em Libras, né? E os alunos falam em Libras uns com os outros, falam com a gente no corredor, se comunicam com os professores, ficam dando bom dia, boa tarde em Libras, ficam dando oizinho em Libras já, né? Isso é legal. Você de casa aí adivinhou qual animal a gente tá fazendo? É a zebra. Aliás, aqui, em média, 300 alunos estão passando por essas aulas de Libras. O professor Tiago é o único surdo a dar aulas aqui. Mas não tem ensinado só os pequenos, não. Até mesmo todos os professores estão recebendo aulas, assim, silenciosas, mas muito produtivas, através da linguagem de sinais. E pra quem não sabe, uma curiosidade, esta, a linguagem de sinais, é considerada a segunda linguagem oficial do Brasil. A gente percebe, assim, até muitos alunos saem daqui do quinto ano e vão buscar fora ou retornam pra cá nos cursos que a gente oferta pra comunidade, às vezes no período da noite ou no período da manhã ou da tarde, pra dar continuidade pra esses estudos. E a gente percebe, teve situações de crianças que já auxiliaram em banco, viram um surdo com dificuldade de se comunicar no banco, já interviram. Então, situações sociais mesmo que a gente viu que foi reflexo do trabalho que tá sendo desenvolvido aqui. Há apenas dois meses, a nova disciplina já caiu no gosto e nos gestos da criançada. Isso é muito bom, né, curioso, que dá pra gente se comunicar com as outras pessoas, porque antes não tinha esses negócios, né, de fazer libras em outras aulas. Você consegue agora se comunicar mais fácil? O que mudou? Consigo, porque antes eu, tipo, ficava meio pros lados, não sabia o que fazia e eu saía. Só que agora eu comunico, peço desculpas e as coisas. Consegue conversar? Consigo. Com as mãos? Sim. Na sala, a linguagem brasileira de sinais tem se tornado o que sempre significou, uma segunda língua dentro da escola. O currículo é o mesmo. Tudo que o nosso, todo o currículo do nosso aluno do regular é o mesmo currículo do aluno surdo. Isso é importante dizer, né, a libra é a comunicação, né, é a forma de como se comunica o surdo e o nosso ouvinte é a linguagem nossa, né. Então, a linguagem que a gente precisa começar a ter, começa a ser segunda língua que é importante, né. O professor comemora os avanços e os ótimos resultados. Eles se desenvolveram bem, melhoraram muito na parte da comunicação, ele tem um sentimento de felicidade muito grande com relação a isso. Antes não tinha, né, e agora eles já conseguem ter essa comunicação com mais facilidade. Hora de ir embora. Professor e alunos agradecem nossa visita. Em Libras, claro. Hora de ir embora.